E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez pra mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de contratação de advogado vai ter advogado que vai ficar bravo, mas os mais honestos vão me entender então, enquanto você assiste a nossa vinheta já se inscreve no canal dá um like nesse vídeo e volta pra ouvir o que eu tenho pra falar sobre isso Pois bem pessoal, o último cliente que eu tive o mais recente, digamos assim o último não, que vão vir vários se Deus quiser mas o mais recente que eu tive o que aconteceu? ele não fez um empréstimo ele devolveu o valor que caiu na conta dele e mesmo assim ficaram debitando dele os valores ele foi, procurou um advogado porque ele tá lá em São Paulo eu, por enquanto, tô no interior ele procurou um advogado de lá o advogado cobrou mil reais dele quinhentos reais no início do serviço mais quinhentos quando desce a entrada no processo e 30% do que ele viesse a receber no final de danos morais enfim ele então assinou lá a procuração deixou lá o documento pessoal dele o advogado pediu um extrato do INSS ele levou só que resultado passou-se um ano e ele descobriu que continuava sendo debitado do benefício dele os valores desse empréstimo que não foi ele que fez e ainda devolveu e ele foi procurar o advogado não consegue falar com o advogado nunca tem ninguém no escritório liga lá, ninguém atende enfim então o que eu queria dizer com isso veja bem ele não assinou o contrato de prestação de serviços com esse advogado ele pagou esses quinhentos reais e esse advogado não fez nada então dificilmente ele vai reaver esses quinhentos reais de novo o advogado nem pediu pra ele documentos necessários pra entrar com a ação não pediu o comprovante de devolução do valor não pediu os extratos de empréstimos que tem lá no meu INSS não pediu nada e aí então eu fui pesquisar e realmente o advogado não entrou com nenhum processo e já passou um ano já foi descontado dele 10 parcelas desse empréstimo e ele lá esperando que o advogado tivesse feito alguma coisa então quando vocês forem contratar um advogado primeira coisa contrato de prestação de serviços por escrito aonde esteja escrito o que o advogado vai fazer o que você vai pagar quais são as obrigações dele quais são as obrigações suas contrato gente contrato de prestação de serviços entendeu? porque tem muito pilantra na praça não é só na profissão de advogado em várias outras pesquisa o advogado vá num advogado que você conheça que não vai passar perna em você toma cuidado porque olha só o que aconteceu com o meu cliente 10 parcelas descontadas do benefício dele já e o advogado não fez nada se ele tivesse entrado com o processo ali ó quando foi contratado essas parcelas já tinham sido suspensas e 10 meses pensa o processo já teria até se encerrado já teria resolvido esse processo então tomem cuidado com os pilantras de plantão um grande abraço até o nosso próximo vídeo tchau 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 Tchau